O meu maior tesouro está aqui Quando os nossos olhos se encontram Tudo em minha volta evapora Quando as minhas mãos te tocam Neste teu silêncio ouço mil canções Neste teu lindo rosto vejo mil estrelas Vez após vez teu amor me abraça Vez após vez lança minha coroa Aos teus pais Vez após vez Vez após vez Meu maior tesouro Meu maior tesouro está aqui Quando os nossos olhos se encontram Tudo em minha volta evapora Quando as minhas mãos te tocam Neste teu silêncio ouço mil canções Neste teu lindo rosto vejo mil estrelas Vez após vez 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 Que a Ele se entrega Se entrega Jesus Tudo em minha volta evapora Tudo em minha volta evapora Neste teu amor de senhor Se entrega Vez após vez Vez após vez Vez após vez Tu és o ar que eu respiro Tu és a voz que ruge dentro de mim Cada batida do meu coração É só pra te amar É só pra te amar Tu és o ar que eu respiro Tu és a voz que ruge dentro de mim Cada batida do meu coração É só pra te amar É só pra te amar Tu és o ar que eu respiro Tu és a voz que ruge dentro de mim Cada batida do meu coração É só pra te amar É só pra te amar Tu és o ar que eu respiro Tu és a voz que ruge dentro de mim Cada batida do meu coração É só pra te amar É só pra te amar Tu és o ar que eu respiro Tu és o ar que eu respiro Tu és a voz que ruge dentro de mim Cada batida do meu coração Cada batida do meu coração Cada batida do meu coração É só pra te amar É só pra te amar Cada batida do meu coração